Para nós, comunicadores, é sempre importante voltarmos aos clássicos. Vamos falar sobre Eurípides. Quem leu Eurípides? Este silêncio. Vou começar a aula de novo. Para nós, comunicadores, é sempre bom irmos aos clássicos. Vamos ler Eurípides. Em Porto Alegre, nós nos reunimos no bar às 11 horas da manhã para perguntar o que você leu ontem. Porque nós éramos uma geração de leitura. Não é como agora. Agora não existe mais leitura. Tinha sempre um velhinho num canto, lendo o livro, a gente nunca chegava perto dele. Um dia eu cheguei mais cedo e falei, o que o senhor está lendo? Ele disse, Bertold Brecht. Isso era 55, 1955, acho que a maioria não tinha nascido. Bertold Brecht. Eu falei, é bom? Ele falou, é. Eu falei, mas está em francês? Ele falou, é, mas estude francês para lê-lo. Ele merece. Aí, fiquei com esse Bertold Brecht na cabeça e a Europa me fez ver, estudar e aprofundar um trabalho com esse autor que realmente é toda a influência da minha geração. consegui uma bolsa de estudos, fiquei estudando lá e continuava mais ou menos igual, continuava mais ou menos igual a minha cabeça. Eu não sabia como descobrir o caminho para poder trabalhar. Bom, então, eu comecei a fazer o trabalho com o Pranchon, fui ao Berliner Ensemble, visitei os melhores capitais, vi a John Littlewood, vi o Streller. Eu vi os maiores diretores de teatro do mundo por um privilégio e uma porra louquice da minha parte. Na volta para São Paulo, elas, eu comecei a dirigir. E já comecei a dirigir Cacilda Becker, dirigir Raízes de Arnold Wesker. E assim eu fui caminhando, dirigir até hoje, nesses 32 anos de profissão, 56 peças de teatro, das quais 51 grandes fracassos. E eu digo isso, não é para parecer pedante, não. É porque eu acho que todos os que querem dirigir teatro no Brasil, temem o fracasso. Nós fizemos oito peças no repertório do TBC. E eu convidei atores jovens e diretores jovens para dirigir o repertório. E foi um grande fracasso. Foi um grande fracasso. Eu tive que vender o TBC para pagar as dívidas e ficar um pouco fora do Brasil. Voltei e não tenho mais o TBC. Fracasso é muito, no sentido de dinheiro, é muito chato. Só no sentido de dinheiro. No resto, é preciso ser torcedor do América, sabe? Não ter calos de vitória. Não tem que ter calos de vitória. Então, o repertório é uma coisa essencial. É essencial para o teatro. Não adianta pegar e fazer uma peça, depois fazer outra, depois fazer outra. Não é nada isso. É só sucesso, sabe? É só êxito. Mas o que quer dizer isso? A escolha de repertório, mais ou menos eu disse que quando a gente começou a fazer, a gente teve uma determinada coerência, uma determinada unidade, até 1968. Depois, isso mais ou menos acabou. Então, aí começou a vida, né? Essa causa perdida. Começou esse negócio assim, veja bem. Eu sou autor de espetáculo. Eu não sou um autor literário. Eu sou um autor de espetáculo. O meu respeito... E aí é que começam as grandes crises na minha carreira. O meu respeito por um autor é a escolha desse autor. O que eu vou fazer em cima dele como diretor é uma outra linguagem. E isso é difícil de aceitar por alguns autores. Por isso é que os diretores sempre preferem autores mortos. Agora, a escolha de uma peça, depois dessa época, eu simplesmente, meu amigo, virei uma puta. O que é para fazer? Essa peça? Pois não. Essa peça? Não me interessava mais nada. Não me interessava mais nada. É televisão? Pois não. O que é para fazer na televisão? Zé do caixão. Pois não. Zé do caixão. O que é para fazer? O que é mais na televisão? Vocês querem? O direito de nascer? Pois não. Claro que, quando eu estou com um ator fazendo o direito de nascer, eu digo, tratem como Dante. É Dante esse autor. Com o ato institucional número 5, a coisa realmente atrapalhou tudo. A cabeça despirocou. A gente não quer mais ser coerente. Se possível, eu quero ser o rei da incoerência. Estou na minha, faço as minhas coisas, dirijo as minhas coisas e começo a ver o que acontece no mundo. E o que acontece no mundo é sempre muito mais atraente do que acontece no momento do que está acontecendo, desde que eu me formei nesse país. O que eu busco como diretor? Eu busco cada momento ser um momento. Cada momento uma economia. Cada momento uma opção. Saber tudo e não usar. Eu tenho a opção de um passo para a direita. Eu quero que o espectador perceba que havia 36 mil outras possibilidades. Só isso já é muito complicado para uma direção. Só isso já é muito difícil para uma direção. Muito difícil para um espetáculo. Então, eu quero essa economia. Para mim, eu quero o não fazer, sabe? O saber e não fazer. Estar em cena e não ficar querendo uma demonstração qualquer de olhem como eu sei. Não. Eu quero é o não fazer. O Ale Guinness, quando recebeu um Oscar, ele chegou no Oscar e disse assim, eu tenho 40 anos de profissão. Quando eu comecei a minha carreira, eu sabia que tinha que levantar sobrancelha. Quando era ódio, minha professora me ensinou como era o olhar cínico, como era isso e aquilo. E agora, 40 anos depois, eu chego à conclusão de que ser ator é não fazer nada. Por isso, eu me sinto um ladrão levando esse Oscar aqui. Foi bom. Então, o que eu gostaria, por exemplo, é que os atores começassem... Você vai trabalhar com ator, são atores de uma peça só. Atores de um espetáculo só. Não dá. Tem que mexer com a cabeça. Tem que começar a desenvolver. Ver o que quer dizer um gestual. O que é um gesto social. O que é um gesto em si. O que é a beleza de um gesto. O que é o não fazer um gesto. Tudo isso é que faz com que este palco fique mais violento que um ringue de boxe. Sabe? Olha esse espaço aqui. Fazer o quê? Botar 300 pessoas ou duas. Não precisa dar nada. Ou uma. Ou nada, sabe? O que é isto aqui? Eu estou a cata de quem está fazendo as coisas que mais ou menos cheguem até a minha postura direcional. Eu persigo os grandes diretores do mundo. Então, eu vou atrás do Tadeus Cantor, do Zayna, do Richard Forman, Streller, Bob Wilson. Provavelmente nomes que vocês ouviram falar ou não ouviram falar. Quando a gente deveria ver quem está interessado em direção teatral, saber qual é o caminho. O que eles querem fazer. O que eles querem dirigir. Vocês têm que fazer a sua. Ver o que vocês vão se organizar. Onde é que vocês vão fazer. Não tem lugar para fazer teatro. Tem. Faz teatro aqui em cima dessa mesa. Que peça? Júlio César em cima dessa mesa. Sei lá como. Tem que se inventar. Então, eu fico sempre dizendo assim. Como é que se busca a possibilidade de fazer o que se quer fazer? Virem-se. Se vocês não fizerem o que vocês quiserem fazer, está cheio de psicanalistas por aí. Vão procurar. Vão procurar. A vida de vocês. Estraguem-na como quiserem. Façam o que vocês quiserem. Eu acho que cada um tem que ver o que vai acontecer consigo próprio. Eu não sei. Eu não sei. Vocês podem fazer o que quiserem. O que eu acho é que as pessoas não devem ficar falando sobre. As pessoas devem querer fazer. Que não há quem não dirija bem o rei Lear na mesa de um bar. Eu não sei se é loucura da minha cabeça. Eu nunca liguei para a crítica. Não é que eu nunca liguei. Eu nunca conversei com o crítico. Eu nunca falei nada sobre as minhas peças. A minha profissão é dirigir. A deles é criticar. Façam a sua crítica e eu faço. Eu não sei se é loucura da minha cabeça. Eu não sei se é loucura da minha cabeça. Não sei se é ler.